A sessão de encerramento do curso de Língua e Cultura Portuguesas teve lugar no passado dia 24 de julho na FSH. O último dia de aulas propiciou aos alunos a troca e partilha de elementos característicos das suas próprias culturas e permitiu também mostrar a sua evolução em relação à aprendizagem de português ao longo do curso. O objetivo é que neste curso as diferentes culturas em presença, eu suponho que este ano temos 15 nacionalidades, mas já temos 35, apresentem uns aos outros, infelizmente isto já é uma época de férias, não temos grande presença de portugueses, mas seria interessante que houvesse, os elementos da sua cultura. Portanto, é uma ação que geralmente costuma ter grande sucesso, depende muito, é muito variada, depende muito dos grupos, umas vezes é muito divertida, outras vezes é mais séria, mas que de uma maneira geral faz descobrir cada um deles o outro também no exterior. não há uma confinante de, eu sou a minha nacionalidade, portanto recebo estrangeiros, ou eu sou estrangeira, aqui eles são todos estrangeiros, o país é diferente, e portanto o contacto, a relação entre essas interculturais é mais intensa. O fato português e a canção napolitana marcam uma época especial na história da música urbana, está unidos por uma extraordinária capacidade de autorepresentação. Quero explicar uma coisa sobre a cultura Moury, que vocês podem ver, mas não atendem, a Haka. A Haka era a dança da Ruecha antes da batalha. O objetivo era intimidar o inimigo. Eles usavam os olhos e a língua para ficar com a canção o mais feio possível. Esta Haka especifica simboliza o chamar as pilares, os antepastros e o sol.